de multidão, que ninguém podia contar, de todas as nações, cada tribo, cada povo e cada língua, diante do trono de Deus e diante do Cordeiro. Eles estavam vestindo vestes brancas e estavam segurando folhas de palmeira nas mãos e eles chamavam em grande voz, a salvação pertence ao nosso Deus, que se assenta no trono e ao Cordeiro. E todos os anjos estavam de pé diante do trono e ao redor dos anciãos e dos quatro seres viventes. E eles caíram com o rosto em terra diante do trono e adoraram a Deus dizendo amém, louvor e glória e sabedoria e ações de graça e honra e poder e força pertencem ao nosso Deus para sempre eternamente, amém. Então um dos anciãos me perguntou estes que estão de roupas brancas. Quem são eles? E de onde eles vieram? Versículo 14. E eu respondi, Senhor, tu sabes. E ele disse, estes são aqueles que vieram da grande tribulação. Eles lavaram as suas vestes e as alvejaram no sangue do Cordeiro. Por isso eles estão diante do trono de Deus e os serventes de noite no seu santuário. E aquele que está sentado no trono os cobrirá com a sua presença. Nunca mais eles terão fome. Nunca mais eles terão sede. O sol não cairá sobre eles nem nenhum calor abrasador, pois o Cordeiro que está no centro do trono os apacentará e os conduzirá para as fontes da água da vida. O que ele está dizendo aqui? Ele está dizendo que a grande tribulação é um tempo terrível. Ele diz, é global. A terra inteira será afetada. O mundo inteiro será afetado. E ele está dizendo, número dois, que nunca mais eles terão fome novamente. Significando que estas pessoas literalmente passaram fome na terra. Eles viram a pior fome na história do homem. Por quê? Porque eles se refusaram a adorar a besta. Então você pode dizer que eles não tinham a marca da besta. Então este povo não pode comprar comida. Ele diz, eles nunca mais eles terão fome novamente. Olha agora. Isso significa que para vocês adorarem a Jesus, na grande tribulação, será terrível. O que você vai ter que passar será terrível. Porque este povo, sem a marca da besta, eles não podem comprar comida. E é por isso que quando eles entram, o Senhor diz, eles nunca mais terão fome novamente. Número três. Ele diz, eles nunca mais terão fome novamente. Mas lembrem-se dos eventos que acontecem na grande tribulação. uma estrela. Uma estrela cai do céu, chamada absinto, que golpeia as fontes de água, torna a água venenosa. E aqueles que bebem morrem. E eu já vi aquele tempo, porque eu vi que eu estou andando lá. E o outro profeta aqui. E nem mesmo uma folha sequer cresceu no solo. Isto significa que não havia chuva. As fontes de água estavam envenenadas. E não havia chuva. Aqueles que bebiam morriam. Mas ele está dizendo que esta fome aqui e sede afetou todas as tribos. Todas as nacionalidades. Todas as línguas. Todos os povos. A grande tribulação é um evento global, povo abençoado. Ninguém vai sobreviver. Todos têm que ser afetados. Mateus 24, versículo 22. Ele diz o seguinte. Se aqueles dias não tivessem sido abreviados, ninguém sobreviveria. Mas por causa dos eleitos, aqueles dias serão abreviados. Eles serão encurtados. Vocês entendem o que eles vão passar na grande tribulação? E ainda vai acontecer. Então, para você. Se a profecia do coronavírus. Está simplesmente te alertando para não entrar nisso. Então, que privilégio você tem. Você pode literalmente se arrepender. E receber Jesus. E consertar os seus caminhos. E ser santo. E justo. E entrar na eternidade. O que ele está dizendo. Por causa daqueles que estão nascidos de novo. Os santos. Ele tem que curtir os dias. Ele tem que curtir. Ele tem que fazer os dias curtos. Porque eles passam pelos horrores. Eles não podem comprar comida. Eles não têm a marca da besta. Eles não podem comprar água. Eles não têm a marca da besta. E eles sofrem horrendamente. Você ainda quer ir lá? Número dois. Número dois. A tribulação. É um tempo. Do anticristo. Em outras palavras. O tempo para a adoração ao diabo. Ele vem. Para lutar contra Deus. Ele vem. Para lutar contra o povo de Deus. Ele vem. Com total determinação. E ele faz isso uma proibição. Ele proíbe. Com lei. Adoração a Deus. Adorar Jesus. Então ele ataca. Então ele se determina a atacar aqueles que adoram Jesus. Ou qualquer coisa que tenha a ver com a Bíblia. Ai. Qualquer coisa que tenha a ver com a Bíblia. Qualquer coisa que tenha a ver com ser um cristão. Qualquer coisa que tenha a ver com o cristianismo. Eu sei que há um grande avivamento lá. Mas sob igual circunstância. Entretanto agora você tem a oportunidade. De esquecer os assuntos da sua profissão. E dizer, eu vou receber Jesus. Ele vai vir para lutar contra Deus. O templo de Deus. O povo de Deus e a adoração a Deus. Isto significa que ele não vai querer ver a Bíblia nos olhos dele, diante dos olhos. Ele vai lutar contra a Bíblia. Qualquer coisa associada com Deus, ele vai lutar. Ele vai lutar contra qualquer coisa associada com a fé cristã. É o tempo muito escuro. Ele vai lutar contra qualquer coisa relacionada com a adoração cristã. Ele vai lutar contra os judeus também. Você ainda quer entrar na tribulação? E ele diz... Como nós vimos ontem, que esta angústia nunca tinha acontecido na Terra. E nunca mais será vista novamente. Uma angústia inacreditável. A tribulação é uma angústia histórica. A tribulação é um tempo de martírio. Em outras palavras... Muitas pessoas serão mortas por causa do cristianismo. A tribulação... Também é um tempo de juízo. Porque então você vê o Senhor derramando os seus juízos sobre aqueles que adoram o diabo. Os juízos do Cordeiro. E você vê o Senhor vindo... E separando o seu povo. É um tempo de separação. Porque os gafaiotos vêm e picam somente aqueles que não têm o selo de Deus. É um tempo difícil. É um tempo difícil. Ele diz... É um tempo de martírio. Apocalipse capítulo 6... 9 a 11. Você adora o Senhor... Você perde a sua vida. Entretanto, agora você pode adorar de graça, livremente. Eu sei que há países... Onde os cristãos estão sendo perseguidos. Mas o Senhor está dizendo... Nada é comparável a isso. Aleluia! Apocalipse capítulo 6... 9 ele diz... Quando o Cordeiro abriu o quinto selo... Eu vi debaixo do altar... As almas daqueles que haviam sido mortos por causa da palavra de Deus... E do testemunho que eles deram. Apenas ler a palavra de Deus... Só de lê você já vai ser morto. Apenas por dizer que você é nascido de novo... Você será morto. Você ainda vai esperar? Apocalipse capítulo 13... Eu vou ler o versículo 7... Ele diz o seguinte... Ele diz o seguinte... Ele diz... Foi lhe dado o poder... Para guerrear contra o povo santo de Deus... E vencê-los... É um tempo difícil... É um tempo difícil... Será um tempo de um sério retrocesso... Muitos cristãos... Muitos cristãos vão desistir da sua salvação... E eles irão para adorar a cabeça... Porque a pressão será forte demais... Vai ser um tempo terrível... É por isso que o Senhor está alertando esta geração... Que o coronavírus já está aqui... E ele agarrou a terra inteira... E ele já deu um pequeno exemplo... De quão terrível é... Aqui na frente... A tribulação vai ser... Apocalipse 13, 10... Ele diz... Se alguém há de ir para o cativeiro... Para o cativeiro irá... Se alguém há de ser morto... Com a espada... Significando morto... A espada ele haverá de ser morto... Será um tempo terrível... O povo abençoado... Apocalipse 16, 6... Ele diz... Pois eles derramaram o sangue do teu povo santo... E dos teus profetas... Para beber como eles merecem... E tu lhe destes a beber... Sangue como eles merecem... Eu vou ler novamente... Ele diz... Porque eles derramaram o sangue do teu povo santo... E dos teus profetas... É um tempo terrível... De um terrível derramamento de sangue... A grande tribulação... Apocalipse 19, versículo 2... Por que você está sendo advertido... Para não entrar lá? Porque... Justos e verdadeiros... São os juízos dele... Ele condenou a grande prostituta... Que corrompia a terra com a sua prostituição... E ele cobrou dela o sangue dos seus servos... Veja esta visão... Povo abençoado... A besta com muitas cabeças... Os senhores trazem uma visão... Mas esta mulher... Ela está montada na besta... Enquanto eles estão vindo... Então... A besta se deita... Para ela descer... Ela está usando... Uma saia muito curta... Uma mini saia... Então... Não quero dizer mais detalhes... Mas então ela desce... Eu vi a raça dela... Então ela desce... Então mais tarde... Então... Novamente a besta deita... E ela sobe... Quem é esta? Esta é a igreja apóstata... Esta é a igreja... Esta é a igreja... Que agora mesmo na terra... Ela é a inimiga... Da unção de Deus... Quando ela ouve... Aleijados estão sendo levantados... Pelos poderosos profetas do Senhor... Ela fica com raiva... Quando ela ouve... Que eles chamam os gafanhotos bíblicos... Eles chamaram o coronavírus... Eles são os inimigos da unção... Eles não ficam felizes... Quando ela ouve... Olhos cegos abriram... Ela se sente mal... Quando os profetas do Senhor... Vêm e dizem... Arrependam-se... Sejam santos... Sejam justos... Ela vem e luta contra eles... Ela faz tudo para lutar contra a santidade de Deus... Em outras palavras... Ela tomou o lado do inimigo... Porque nós sabemos... Que sem santidade... Você não pode entrar no céu... Então para onde ela está levando as suas congregações? Então esta mulher na besta... Há um juízo que vem... E tira... Arranca ela fora da besta... E derruba ela... Mas agora... Esta igreja... Ela está de mãos dadas... Com a besta... Facilitada... E então... Ela está envolvida... Na matança dos santos... As almas que clamam... Debaixo do altar... Quando o sexto selo... O quinto selo é quebrado... Clamando ao Senhor... Até quando... Soberano Senhor... Santo e verdadeiro... Até que julguem os habitantes da terra... Para vingar o nosso sangue... Esta igreja... Está envolvida com a besta... A segunda besta... O falso profeta... E eles matam os santos de Jesus... E é por isso que você vê... Que quando o juízo vem... Ele a julga... Pelo derramamento de sangue... E ele diz aqui... Novamente no livro do Apocalipse 19... Versículo 2... Ele termina dizendo... Ele cobrou... Ele cobrou dela... O sangue... Dos seus servos... É impressionante... Quem é o inimigo do Senhor... Até mesmo agora na terra... O inimigo do Senhor... Parece que é a igreja... Parece ser a igreja... O Senhor dá a profecia do coronavírus... E diz... Quando isto acontecer... Arrependam-se... Arrependam-se... E recebam Jesus... E tenha certeza de que os seus nomes... Estão escritos no livro da vida do Cordeiro... Mas a outra igreja vem... E começa a amarrar... Ele se junta com... Ela se junta com os hindus... Com os muçulmanos... E começa a amarrar o coronavírus... Mas foi trazido pelo Senhor... Para fazer uma geração se arrepender... Aquele que a profetizou... Eu sou aquele com quem o Senhor Deus falou... Anos... Quatro anos atrás... Antes que esta enfermidade viesse... Ele está procurando a atenção... Desta geração... Ele veio na nuvem... E eles o ignoraram... Mas agora ele está buscando a atenção... Desta geração... E ninguém pode fugir do Senhor... Novamente a tribulação... Ele diz... É o tempo da ira... Ele diz... Deus vai julgar a maldade... O Senhor vem... Para vingar os seus servos... Uma ira insuportável... Um pequeno exemplo da ira... Apocalipse 16... Apocalipse 6... 16 e 17... Apocalipse 6... 16 e 17... Ele diz o seguinte... Ele diz... Eles gritavam as montanhas... E as rochas... Caiam sobre nós... E escondam-nos... Da face daquele que está sentado no trono... E da ira do Cordeiro... Pois o grande dia da ira deles... Chegou... E quem poderá suportar... Apocalipse 11... 18... Você também vê esta ira lá... As nações se iraram... Mas chegou a tua ira... Chegou o tempo de julgares os mortos... E para recompensares os teus servos... Os profetas... E os teus santos... Que reverenciam o teu nome... Tanto pequenos... Como grandes... E de destruir aqueles... Que destroem a terra... Então ele diz... E a tua ira chegou... Então... É o tempo tremendo... Da ira de Deus... Nós ainda nem entramos... Nas taças... No juízo das taças... Porque o Senhor disse... Como as dores de parto... Da mulher que está de parto... Que uma coisa vai levando a outra... Que a dor que a mulher sente agora... Quando as dores de parto começam... Não importa quão terríveis... É menor do que a próxima... Então vai aumentando em intensidade e em frequência... As taças são terríveis... Apocalipse 14, 19... Ele diz o seguinte... Ele diz... O anjo passou a sua foite... Pela terra... Juntou as uvas... E as lançou... No grande lagar... Da ira de Deus... A fúria de Deus... Está aumentando... Durante aquele tempo... Apocalipse 15, versículo 1... Eu vi no céu... Outro sinal... Grande e maravilhoso... Sete anjos... Com as sete últimas pragas... Sete anjos... Com as sete últimas pragas... São as últimas... Pois com elas... A ira de Deus se completa... E eu vi algo semelhante ao mar de vidro... Misturado com fogo... E de pé junto ao mar... Aqueles que tinham sido vitoriosos... Sobre a besta e a sua imagem... O número de sua nome... 666... E o número do seu nome... 666... Eles seguravam arpas... Que haviam lhe sido dadas... Pelo Senhor... E eles cantavam o cântico de Moisés... O servo de Deus... E o cântico do Cordeiro... Então... As sete taças... Começam... No versículo 16... No versículo 6... Então saiu do santuário... Vá e derrame... As sete taças de Deus... Sobre a terra... O primeiro anjo saiu... E derramou a sua taça... Sobre a terra... Então... Então... Todos os tipos de enfermidades... De úlceras cancerígenas... Cânceres romperam nas pessoas... Que tinham a marca da besta... Ontem aqui... Eu compartilhei a profecia... E eu disse... E o coronavírus... E a profecia... Que o trouxe a existência... Em 1º de dezembro... 2015... Aquela profecia... Está gritando... Para esta geração... E dizendo para vocês... Por favor... Não entre... Na grande tribulação... Por quê? Porque ele diz... Agora... Há muitos corpos mortos... Sobre a terra... Por causa deste vírus... Mas ele está dizendo... Que na grande tribulação... Que as enfermidades... Profetizadas por estes dois profetas... Serão piores... E eu compartilhei aqui ontem... Que uma daquelas... Que eu profetizei... Está na internet... Que acontece lá... São úlceras... E diz... Ele começa... Com pequenininhos... Pontinhos... De inchaço... Vermelhos... Avermelhados... Avermelhados... Sim... E muito doloridos... Então pode haver alguns... Mas todos eles... Quando eles amadurecem... Eles contêm um líquido... Um fluido... E eles desenvolvem um olho... E este olho... Juntam a pele... Como se... Fossem fissuras... Ela faz a pele... Convergir... Em direção a este olho... Então... Quando ele amadurece... E roube... Estoura... O líquido... Que derrama... Infecciona... Todas as partes do corpo... Que não estavam infeccionadas... Foi a enfermidade... Mais infecciosa... Que eu já vi... Perto dela... O coronavírus... É como nada... A tribulação é terrível... Veja isto agora... Eu andei lá... Para trazer e reportar para vocês... Eu andei dentro da grande tribulação... E a terra inteira... Não havia... Nem uma folha... Que cresceu... E isto significa o seguinte... Que este profeta... Fechou os céus... Número dois... E a hiperinflação... Nos preços dos alimentos... Não muitos poderão comprar... Isto significa que muitas pessoas... Vão morrer... Número três... Beber água... Não vai ser mais tão fácil... De conseguir... Que beber água... Não vai ser mais fácil... Número quatro... As economias do mundo... Desmoronam... Porque não há cestas de alimento... Para cada nação... As pessoas vão trabalhar... Para pôr comida sobre a mesa... E quando há uma fome... Tão grande... O nível... Os crimes... Vão aumentar... Então... Eu estive lá... Estou compartilhando com vocês... Eu estou compartilhando com vocês... Que esta profecia que eu dei... Já está lá na internet... Por volta de quatro... Cinco ou seis meses... Talvez até um ano... E eu disse... Eu vi... Estas úlceras... Estas são... Úlceras cancerígenas... Então... Estas... 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 Estas são... Estas são... Estas são... Úlceras cancerígenas... Estas são malignas... Elas crescem descontroladamente... Vocês ainda querem ir... Dentro da grande tribulação... Porque hoje... Eu quero ter uma conversa... Direta com vocês... Porque... O Messias está vindo... E ele está dizendo... A tribulação é um tempo de ira... Insuportável... Ira insuportável... Eu vi... Aquelas úlceras... Aqueles furúnculos... ICO... E quando eles deitam... Aquelas pessoas... Viradas para cima... Nas camas das UTIs... Então... Quando eles deitam eles... De costas... Na manhã seguinte... Quando você os vira... Eles deixam... Toda a sua pele... No colchão... No colchão... Ou no lençó... Estas são feridas... Terríveis... Inacreditáveis... Ele diz... São feridas... São feridas... Malignas e dolorosas... Que romperam... Que romperam nas pessoas... Aqueles que tinham a marca da besta... E alguns cristãos... Vão retroceder... Se você não pode suportar... Estes pequenos testes... E provações... E provações agora... Como será agora... Se alguém... Entrar e falar... Ou você... Ou você... Renuncia a Jesus... Ou eu te mato... Ou você... Adora o diabo... Ou você... Adora a serpente... Ou eu te mato... E há muitos cristãos... Hoje... Que não toleram... O sofrimento... Eles vão... Desistir... E então... A igreja... Foi... Aqueles que têm... A marca da besta... Vai ser terrível... Feridas malignas... Úlceras malignas... Piores do que o coronavírus... Surpreendente... Então ele continua dizendo... Apocalipse 16, 3... O segundo anjo derramou a sua taça no mar... E este se transformou em sangue... Como de um morto... E toda criatura viva no mar... Morreu... O terceiro anjo derramou a sua taça... Nos rios e nas fontes de águas... E eles se transformaram em sangue... Então ouvi o anjo que tem autoridade sobre as águas dizer... Então ouvi o anjo que tem autoridade sobre as águas dizer... Tu és justo... Neste juízo... Ó santo de Israel... Tu que és... E que eras... Porque eles derramaram o sangue do teu povo... Dos teus santos... Santos... E dos teus profetas... Então ele diz... E tu lhe deste sangue... Para... Para beber... Como eles merecem... É um tempo terrível então... Isto é terrível... Mas você vê... Eles ainda estão falando a respeito... Da perseguição dos cristãos... Que a retribuição do Senhor... E é por isso... Que ele diz... Que quando aqueles santos entram no céu... Depois da perseverança... Ele diz... Eles nunca mais terão fome novamente... Vamos continuar... Ele continua dizendo... E eu ouvi uma voz do altar dizer... Sim... Senhor Deus Todo-Poderoso... Verdadeiros e justos... São os teus juízos... O quarto anjo derramou a sua taça... No sol... E foi dado poder ao sol... Para queimar os homens com fogo... Este espantoso... Ele disse... Eles nunca mais terão fome novamente... Nunca mais terão sede novamente... E o sol não vai queimá-los novamente... A grande tribulação é terrível... Mas ele diz... A grande tribulação... Ela vai durar pouco tempo... Por causa disso... Porque ela é terrível... Insuportável... Então durará pouco tempo... É um tempo para um grande avivamento também... Como nós vimos... Mas este avivamento... Vem no meio de uma tremenda ira... Deus apresenta o Evangelho... É tempo para libertar Israel... Romanos capítulo 11... Romanos capítulo 11... Enquanto nós terminamos... Povo abençoado... Ele diz o seguinte... Versículos de 25... A 32... E ele diz... Israel será salvo... Então ele diz... Irmãos... Irmãos... Não quero que vocês sejam ignorantes... Deste mistério... Para que vocês não se tornem presunçosos... Israel experimentou um endurecimento em parte... Até que chegasse a plenitude... Do número dos gentios... Então se há uma mensagem... Para esta geração... É esta aqui... Que há um número definitivo... Para a igreja dos gentios... Para os gentios... Pelos quais o Senhor está esperando... Para que eles possam entrar... Você pode imaginar... Onde há uma situação... Onde falta apenas um gentio... Antes do arrebatamento acontecer... E quando esta pessoa entra... O arrebatamento acontece... A igreja entra... Ele diz... Porque eles foram... O endurecimento deles... É em parte... Não é totalmente endurecido... É um endurecimento parcial... Do coração deles... E desta forma... Todo Israel será salvo... E ele diz... Assim como está escrito... O libertador virá de Sião... Ele desviará... A impiedade de Jacob... E esta é a minha aliança... Com eles... Quando eu remover... Os seus pecados... Versículo 28... De Romanos 11... Ele diz... No que diz respeito ao Evangelho... Eles são inimigos... Por causa de vocês... Em outras palavras... O Senhor está dizendo... Que o endurecimento... Dos corações... Do povo hebreu... Agora... É por causa... Da igreja dos gentios... As perplexidades... Dos mistérios de Deus... Mas no que diz respeito... A eleição... Eles são amados... Por causa dos patriarcas... Porque os dons... E os chamados de Deus... São irrevogáveis... Assim como vocês... Que antes eram desobedientes a Deus... E agora... Receberam misericórdia... E graça... Diante da desobediência deles... Assim também agora... Eles se tornaram desobedientes... Afim de que também... Eles recebam agora... A misericórdia de Deus... Pois Deus colocou... Todos sob a desobediência... Para exercer misericórdia... Para com eles... O Senhor está dizendo... Número um... Que haverá... A salvação de Israel... Número dois... Que esta hora... É a hora... Para a igreja dos gentios... Eu sei que ele apresenta... O evangelho... Dentro da tribulação... Mas as circunstâncias... São insuportáveis lá... Então é por isso... Que é definido... Aquele tempo é definido... Como um tempo dos mártires... Um tempo de martírio... Porque... Para poder adorar... Você vai ter que ser morto... Assassinado... E a aprovação... É grande demais... É um teste... Muito alto... Para a sua fé... O Senhor vai estar... Pensando... Quem é aquele... Que vai poder... Permanecer por Deus... Permanecer... Pela salvação... De Jesus... De Cristo... E a outra coisa... Que ele está dizendo... É que este... É que este tempo... Não é indefinido... Para a igreja dos gentios... Não é indefinido... Porque ele está dizendo... Que há um número... Específico... Quando o último... Entrar... O arrebatamento... Acontece... Você poderia... Por favor... Entrar no céu... Através dessa rota... E naquele... Primeiro de novembro... Do ano de 2006... As três horas da manhã... As três horas da manhã... O Senhor... Ele abriu o céu... Então ele derramou a sua glória... De dentro do céu... E quando a glória veio... Ela limpou... A escuridão... Ela não negociou... Com as trevas... Ela simplesmente expulsou... As trevas... Então... Ele fez descer... As gloriosas... Alianças de ouro... E elas... Cobriram... Aquela entrada... A entrada entre o céu... E a terra... Então a voz falou... Ele disse... Neste dia em diante... Toda a autoridade... No céu... E a autoridade na terra... Foi dada... A Cristo Jesus... E então eu entendi... Depois disso eu entendi... Que estas alianças... De ouro espirituais... E gloriosas... 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 Espirituais... Na verdade... Elas são... São elas... Que definem... A autoridade... Do Messias... Significando... Elas são aquelas... Que definem... A autoridade... Da cruz de Jesus... Elas são aquelas... De sua morte... E ressurreição... Que elas são aquelas... Que representam... A autoridade... Da sua morte... E ressurreição... E então... Depois disso... A voz... Falou novamente... Naquele 1º de novembro... De 2006... Às 3 horas da manhã... A voz... Falou novamente... E disse... Olha... E veja... Quem está sentado... No cavalo branco... E quando eu olhei... Eu vi... O poderoso... Poderoso... E forte... Cavalo branco... Do céu... Super glorioso... E ele estava... Se comportando... Como se ele estivesse... Pronto para ir... A qualquer momento... Ele seria liberado... E naquele tempo... O Senhor me traz... Dentro do céu... Na primeira parte... Eu estava aqui em cima... No céu... Mas naquele tempo... Agora... Quando o cavalo... Está correndo... Pelo sol... Eu já estou... Dentro do céu... Então eu olho... E eu posso ver... O cavalo... Correndo... No céu... E quando eu olhei... Para aquele... Que estava... Cavalgando... O cavalo... Eu vi... A glória... Do Senhor... E o Senhor... Me fez entrar... Em pânico... Em outras palavras... Ele estava dizendo... Que quando você levar... Esta mensagem... Para a igreja... Elas deveriam entrar... Em pânico... Porque eu entrei em pânico... Então veja... Ele está prestes... A ser liberado... Entretanto... Aquele cavalo... Todos nós sabemos... Ele vem para Jerusalém... Durante a segunda... Vinda do Messias... Entretanto... Agora... Nós estamos... Falando... A respeito... Do evento... Definido... Pelas duas... Alianças... De casamento... Que estão... Posicionadas... Exatamente... Na entrada... Então o que é... Que o Senhor... Está dizendo... Ele está dizendo... Por favor... Eu imploro... Para vocês... Entrem... Apenas... Através... Deste evento... O arrebatamento... Este evento... São as bodas espirituais... Do Cordeiro de Deus... Não... Ficam brincando... Com a grande tribulação... Entrem... Apenas... Através... Deste evento... Número 3... Número 3... Número 3... Número 3... É... Que o desenho... O design delas... É absolutamente... Antigo... Não é moderno... Então o Senhor... Está clamando a vocês... Por favor... As vestes... Foram dadas... Para vocês... Gratuitamente... Sem pagar nada... E ele está dizendo... Estas vestes... É a medida... Para entrar... O padrão... Para entrar... A marca... O padrão... A medida... Padrão... Para entrar... Vocês viram... Deus Pai... Encontrando... Um amigo... Que não tinha as vestes... E lançando-o fora... Mas ele está dizendo... Que os anéis... De casamento... São antigos... Será que... É possível... Que o Senhor... Está dizendo... Que esta geração... Tem uma igreja... Moderna... Com um cristianismo... Moderno... Com um evangelho... Moderno... O Senhor... Com um estilo... De vida cristã... Moderno... O Senhor... Está dizendo... Que há... Um número... Determinado... De gentios... Que devem entrar... Então... Ele vai... Fechar a porta... O arrebatamento... Terá acontecido... Mas como é que... Você se prepara... Ele está clamando... A vocês... Por favor... Vamos voltar... Ao antigo... Evangelho... Da cruz... Vamos nos afastar... Do evangelho... Da prosperidade... Os anéis... De casamento... São antigos... Significando... O que ele está... Desejando... A igreja... Velha... Antiga... Primitiva... Que era... Muito fiel... A ele... Eles pregavam... Cristo Jesus... Crucificado... E ressuscitado... Eles não mudaram... O evangelho... Eles pregavam... O Senhor Jesus... Crucificado... Crucificado... No Calvário... E ressuscitado... E ele disse... Que é aí... Onde está o poder... Da igreja... Que é aí... Onde está... A unção... É aí... Onde está a promessa... Da igreja... Saiam fora... Afastem-se... Do evangelho moderno... Vamos voltar... Ao arrependimento... E a santidade... Que o Senhor... Os abençoe hoje... Que você possa... Decidir hoje... Voltar... A salvação... Original... De santidade... E da justiça... A salvação... A salvação... Do arrependimento... Para que naquele dia... Você entre... E a Bíblia diz... Ninguém sabe o dia... Ou a hora... Hoje foi tão grande... Literalmente... Nós somos o número 4... Hoje... É global agora... Vocês podem imaginar... Se todos nós... Recebêssemos Jesus... O diabo... Seria envergonhado... Você pode... Repetir esta oração... Se você quiser... Nascer de novo... Diga... Poderoso Jesus... Eu ouvi... Na grande tribulação... Que é terrível... Na grande tribulação... Poderoso Senhor Jesus... Tu disseste... Na tua palavra... Que a tua igreja... Não foi destinada... Para a ira... Então... Salva-me hoje... Eu te recebo... Hoje... Em minha vida... Em meu coração... Como meu Senhor... E meu Salvador... Por favor... Perdoa-me... Eu me arrependo... De todos os pecados... E estabeleça... Santidade... No meu coração... E justiça... Em minha vida... E comande... Guie os meus passos... Para dentro... Do glorioso... Reino do céu... Poderoso Senhor Jesus... Encha-me... Com o Espírito Santo... No poderoso... Nome de Jesus... Nesta noite... Aleluia... Eu nasci de novo... Aleluia... Uma vez que você... Diz esta oração... Eu os abençoo... No poderoso... Nome de Jesus... Mas eu queria... Ter uma conversa... Direta... Com vocês... Para que vocês... Possam entender... Que não é fácil... Há sete selos... Há trombetas... Lá dentro... Sete trombetas... Há taças... Nós nem lemos todos... Taças terríveis... A tira de Deus... É derramada... Tanto... E é por isso... Que a profecia... Do coronavírus... Está gritando... Para vocês... Ele está dizendo... Por favor... Não... Por favor... Não abuse... Por favor... Não entre... Na tribulação... Apegue-se... A justiça... O Messias... Está vindo... Então... Se você... Diz essa oração... Ligue para alguém... Celebre com ele... Diga que você... É nascido de novo... Traga entendimento... Para alguém... Quem vai ficar... Nesta terra... Para sempre... Agora... Vocês receberam... O maior tesouro... Em suas vidas... A salvação... Da eternidade... Que o Senhor... Os abençoe... Muito obrigado... Shalom... Muito obrigado... Obrigado... Amém... Tchau, tchau.